Jesus é o vencedor 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 Deus me garante a vitória, Jesus Garante a vitória Deus foi mortado Por um peso muito grande Esse peso foi o sangue Pelo apagado a Deus Deus foi mortado Por um peso muito grande Esse peso foi o sangue Por um peso muito grande Deus me garante a vitória 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 Pelo demônio a vida Não pode brilhar Tem que sair, tem que sair Porque nós temos o poder celestial Tem que sair, tem que sair São nós, é igreja Jesus São nós, é igreja Jesus Onde o Deus chegou aqui Onde o Deus chegou aqui Onde o Deus está Onde o Deus está O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor Oh, meu Deus, eu não soube Legenda por Sônia Ruberti